Quase 4 milhões de estudantes participaram neste domingo do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Essa turma se prepara para o Enem desde o começo do ano, em tempo integral. No primeiro dia, as provas foram de linguagem, ciências humanas e redação. Para Letícia, não foi fácil. Foi bem complicado, as questões estavam bem complexas, mas eu consegui utilizar o dia inteiro até o horário máximo da prova e eu acho que foi tudo bem. Na opinião deste diretor de cursinho, as questões foram bem elaboradas. Foi uma prova muito bem elaborada, tanto a prova de redação como a prova das áreas. No caso da redação, tanto a frase da proposta, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, foi uma frase curta e que as palavras-chave estavam muito bem definidas. E os textos motivadores, foram quatro textos, ajudaram exatamente o candidato a não fugir do tema. Mas mesmo com toda a preparação em dia de Enem, o nervosismo e a ansiedade tomam conta. Até para mãe e filha, que estudaram juntas. Eu estou muito ansiosa, também muito nervosa. Há 20 anos que eu parei de estudar e agora eu quero retornar. Então, mas vai dar tudo certo, eu estudei. Não faltou quem emprestasse solidariedade. Teve gente que levou música para descontrair os candidatos. É para a galera, é para a galera. Os portões fecharam uma hora da tarde e a prova começou a uma e meia. Os celulares e computadores provocaram confusão com o adiantamento de uma hora, por causa do horário de verão que foi suspenso. Mas nada que causasse danos aos candidatos. Dos mais de 5 milhões de inscritos, 23% faltaram, ou seja, 1 milhão e 200 mil pessoas. 376 foram eliminados, entre os quase 4 milhões presentes. A foto, que vazou de uma página da prova pouco depois do início do exame, não prejudicou os candidatos. No entanto, o ministro da Educação declarou que o suspeito vai responder na justiça. Um aplicador de prova, depois que a prova já tinha começado, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. E agora ele vai ter que responder na justiça. A gente vai pegar essa pessoa e vai atrás dela e ele vai ter que responder pela ação, porque não houve dano nenhum. Ninguém foi lesado por isso, mas houve a tentativa de macular, colocar em xeque, questionamento sobre o Enem. No próximo domingo, dia 10, acontece o segundo dia de prova, com os testes de matemática e ciências da natureza. Até lá, dá para estudar um pouco mais para melhorar o desempenho final. Vamos que vamos. Próximo dia aí, próximo final de semana, animado. Olha a manipulação ideológica na universidade. A Faculdade de Saúde Pública da USP anulou uma prova de seleção para um curso de especialização. Por quê? O motivo foi a denúncia da deputada Janaína Pascoal, do PSL, na Assembleia Legislativa Paulista, sobre manipulação ideológica em duas questões. Numa, o ex-presidente Lula é classificado, veja só, como preso político. Em outra, havia a afirmação de que o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe de Estado.